Eita menino, meu filho, o dia que eu estou, tu é tudo, meu irmão, o canal só enxame, ó, diretamente em Fortaleza, no Ceará, meu filho, tipo, meu filho, pense no arrumação, olha, meu filho, os queridos, queridos ou queridas, olha, meu filho, essa aqui já é conhecida, hein, é nada, olha, meu filho, vamos agradecer aqui a galera, ó, se eu esquecer, é, André e o Carlos, a do filho todo, Eita menino, obrigado pelo presente, meu filho, que não é só enxame, ó, eita, meu filho, é nada, Fabi, tamo junto e misturado, fique com a redoblagem aí, e vai, e aí, pai, eu falei pra mãe que a gente ia pra academia, que merda é essa daqui, Ei, derré, sabe quantos anos eu comecei a amanhar aqui dentro desse caminhão, eu tinha 5 anos de idade, bora, tchau luz Uai, bora, peço aí, mano, agora eu vou comer um não, vamos dar uns pisos. Ei, pai, sem chamas, você é cor de doido, já sei a idade, né? E é, por quê? Sei não, um cabra velha desse besta. Ei, pai, sem chamas, tu tem quantos anos, tu? Ah, eu lá que vou fazer uns 50 e 10. Ei, pai, se eu fizesse uma tatuagem na minha perna, quer dizer, um bodó, o que o senhor faria? Ah, se eu fizesse o pescoço, uma carta do pescoço, fosse uma perna na carta da perna. Ei, pai, eu vou falar uma coisa pro senhor. Olha, a mãe disse que o senhor não vale o que o gato enterra, ou seja, o senhor não vale nem bosta. Poxa, é desse nível aí, é, é belíssimo. É, né? Fazendo essas coisas aí agora. Quando eu peguei ela lá no pão de arara, o bichinho só tinha uns olhos. Ixi, vou falar de porra, pô. Vai, gente, começar a escola, renascer o cabelo nos ovos. Ei, não, ei, pai, já começou. Ei, pai, sabe o que o vovô falou pra mim? Eu faço coisas que você de 15 anos nem faz. Ixi, me conte, mim. Ah, o pai diz aí. Pois é, sabe o que foi que ele disse? Ele disse que o menino de 15 anos não faz o que ele faz, dá três de uma na pinta. Pai, sei, boso. Passa o dia todo encostando os ovos. Ei, já, vamos ver agora. Cadê isso? Tá ficando por quê? O que mais é? Mas tu jura que não me bate. Eu te bato, qual é o problema? Tu vai? É. Já jogou o Tapeguia? O homem falou que eu não falo com gato em terra. É assim mesmo, mas eu pensei. Eu vou te ensinar ele, que eu não só sei ensinar o que não presta. Sabe o que eu vou ensinar a tu? Dirigir caminhão. Tá bom pra tu? Bonito nas tapioca. Como é? Tu na bichão. Ei, pai, mas Tapeguia não tem caminhão. Se rirme. Bora, passa pra lá. Ei, seita, mano. O Caminhãozinho combinou contigo. Parece que não se passou na árvore, Terzinho. E aí? Tem ao menos o teclado, o mouse. Com o entrada USB pra colocar o controle aqui. É, vou cuidar. Ei, menino, mas não sei não. E onde é? Tu sabe o que é uma chave? Tu viu a chave? Ou chave ela? É, ele me pegou. Eu só imagino que o guiando é o mouse, que é os tetrano. Tá precisando do bufete. Tá bom, tá bom. Não se cague não. Vai sair de merda aí. De merda? É matar a cação pra nós do bufete. Olha pra mim não. Agora, presta atenção, isso. Vou ver o meu boi ainda mais rápido. É isso, meu filho. Mais mochi vai pra pista lá. E aí? Presta atenção, isso. De novo, de novo. Tá calma, meu filho, a pista aqui. É. Passa a outra aqui pra ficar rochida. E aí, tá só o Pips. E aí, do play 5. Sabe o que faz a diferença tu e nem eu? Não. Nem eu. Eu vou carregar a tu, pai. Vai pra gente. Falei-me. Falei-me. Isso tá muito rápido, meu senhor. Falei-me. Bota pra aturar.